Como vocês podem perceber, fui esfrear minha cabeça depois do jogo, porque tava muito nervoso, então, tô de cabelo molhado, não é à toa, peço até desculpa se eu fui grosseiro especificamente com alguém depois do jogo, porque assim, eu tento, tento ter controle, mas às vezes aquela carga muito grande ali na live me deixa muito irritado e eu, e eu, não sei, às vezes eu sou grosseiro com alguém que, que não é a minha intenção, óbvio, tem a galera que vem ofender, eu respondo, mas, na maioria das vezes eu acabo me cedendo com pessoas que não merecem, então, peço perdão aqui, durante a live eu vou pedir também, porque o resultado me deixou muito chateado e eu tenho certeza que deixou a maioria de vocês também muito chateado, né? Eu vou tentar ser o máximo coerente possível, vou tentar honrar tudo que a gente vem trabalhando aqui em muito tempo, sempre apontar pontos bons e sempre apontar pontos ruins, mas, confesso que é complicado ver uma perspectiva positiva depois de um jogo como esse, porque foi bem ruim, foi bem ruim, e eu acho que a entrevista do Filipão, ela foi bem boa, de certa maneira, porque traz responsabilidade aos jogadores, e eu acho que os maiores responsáveis pelas vitórias do Atlético são os jogadores, e os maiores responsáveis pelas derrotas do Atlético são os jogadores, então, não dá pra você contemporizar, botar a culpa no Cuiabá, botar a culpa na arbitragem, botar a culpa no gramado, botar a culpa no Filipão, botar a culpa na puta que pariu. O fato do Atlético ter chegado na final da Libertadores, foda, mérito absurdo de cada um daqueles ali, mérito muito grande de cada um daqueles ali, mas a temporada dela não acabou. Se sentir satisfeito com tudo que a gente conquistou é justo, mas tem uma temporada em 2023, tem uma temporada em 2023, e não dá pra parar por aqui, só que isso vai ser tema de outro vídeo, aqui a gente dá pra falar sobre o jogo Atlético 2, Cuiabá 2, e surpreendentemente, é um jogo que tem ali 15, 20 minutos muito bons, e a gente vai falar sobre isso, mas primeiro a gente vai falar sobre a parte inicial do jogo, que não foi nada boa, né, o Atlético, ele começa os primeiros minutos ali com a bola, a algum momento a bola com o Cuiabá, e no erro técnico de um jogador que foi muito mal ao longo do jogo, mas muito mal mesmo, que foi o Pedrinho, o Atlético, ele toma um gol de escanteio. E dá uma frustração ver falar aqui desse gol, porque é o mesmo problema que a gente já alertou aqui tantas vezes. O Atlético não pode dar mole na bola aérea, o Atlético não pode dar mole na bola aérea. E o que mais que o Atlético faz? Dar mole na bola aérea. Não é um problema de hoje, é um problema desde o primeiro turno, é um problema das derrotas mais dolorosas do Atlético na temporada, é um problema dos momentos mais complicados que a gente viveu em 2022. Foram na bola aérea, com o Carilli, com o Valentim, com o Filipão. Não é possível uma semana de treinamento, ah, mas uma semana é muita coisa, pode não ser. Mas uma semana é um tempo suficiente, é um tempo suficiente pra olhar, observar, que precisa treinar essa porra dessa bola aérea, e repetir 100, 200, 300 vezes. Isso a gente ainda nem chegou na parte da zaga reserva, a gente tá falando dos titulares. Hugo Moura, Pedro Henrique, deixaram o Rodriguinho cabecear, e sei lá, menos de 10 minutos, 11 minutos, o Cuiabá já tinha aberto o placar. E a gente conversou bastante sobre a proposta do Cuiabá pra vir contra o Atlético. E qual era essa proposta do Cuiabá? Proposta do Cuiabá era simples, proposta do Cuiabá era simples, se trancar. Aí o que que você oferece ao Cuiabá? Um gol. Eles se sentiam mais confortáveis ainda. E o que que o Cuiabá fez? Se trancou. Foram 20, 25 minutos ali do Atlético tentando furar a retranca, num jogo mais ou menos também, num jogo lento, não acelerando, muitos erros técnicos. Um Atlético insistindo atacar pelo bloco central, sendo que tava nítido que não tinha espaço por ali. Sabe? Os volantes dando pouca dinâmica. O Atlético cedendo contra-ataque. Gente, não acabou a temporada. Não dá pra entrar com esse sangue doce. Repito, na hora de valorizar os jogadores, eu vou bater no peito, gosto muito desse elenco. Vou bater no peito e falar, puta, elenco foda. Mas na hora de criticar, não tem pra onde ir também, velho. Tem que criticar. Sangue doce demais. Aí o nosso melhor ponta, que também não tava tão bem no jogo, acertou um chutaço. Individualidade, acho maneiro. Acho maneiro pra caralho as individualidades serem cada vez mais provocadas no Atlético. Sinto falta de individualidade no Atlético. Acho que as individualidades, elas precisam ser estimuladas. E o Quede é um cara que tem muito isso. Acerta e faz um belo gol. Se comprova como ponta que mais participa de gol. Se comprova como ponta mais perigoso. Não é segredo pra ninguém, velho. Não é segredo pra absolutamente ninguém. Como o Quede é o cara que mais se entrega entre Quede e Canob e Vitinho. Precisa ser titular. Ponto. E repito, não tava tão bem no jogo até o gol. Só que o gol, ele desperta algo no Atlético. Porque, cara, o Atlético começa a mostrar um volume ofensivo que nem eu sabia que o Atlético tinha. Começa a mostrar um volume ofensivo agressivo, indo pra cima. Atacando pelos dois lados. Canob e Quede muito bem. Os volantes aparecendo na área. Terence flutuando ali na entrelinha. Vitor Roque aparecendo pra dar apoio. Pra gerar tabela. Até os laterais subindo. Eu fiquei meio surpreso. Quase teve gol do Canob. Quase teve gol do Terence. Quase teve gol de uma galera. E numa jogada dos dois pontas. Que o Quede já tinha perdido uma bola do Canob. Que ele acaba chutando pra cima. E eu vou bater nessa tecla dos dois pontas. Porque são jogadores muito criticados. E nesse momento de volume muito alto. Eles foram protagonistas. E o Quede já tinha perdido uma chance. Cruzamento do Canob. O Quede toca pra trás. Alex Santana chega batendo. Volante na área. E acaba sendo pênalti. Paulão expulso. O Terence faz. A gente vai pro segundo tempo. Com uma esperança de uma goleada. O Atlético termina o primeiro tempo. Muito bem. Na esperança de golear. Não é exagero. O Atlético termina com a esperança de golear. Porque já poderia ter saído com uma goleada. Mas um erro, querendo ou não. Poderia ter matado o jogo. E mesmo assim. Não consegue matar o jogo. Não conseguiu matar o jogo. Sabe? Então assim. É um ponto. É um ponto pra ser levado em consideração. É um ponto pra ser levado em consideração. Não o ponto que eu digo. O ponto que a gente conquistou. O ponto de não conseguir matar o jogo. Cara. Chega o segundo tempo. Substituições. Algumas ali. Eu não concordei. Acho que o Canob tava bem. Precisava se manter. Em campo. Mas eu entendo ali. O Filipão querer. De certa forma. Fazer um rodízio. Só que. Junto com essas mudanças. Não deu pra entender. Porque o Cuiabá veio pra cima. Ah beleza. O Atlético tem um jogo reativo. Cara. Mas você pode ter o controle do jogo reativo. O jogo reativo. Não é atacar o jogo pro caralho. O jogo reativo. É saber se defender bem. É ter a base. De se defender bem. E o Atlético. Que no primeiro tempo. Não tinha se defendido bem. Mas no segundo tempo. Com o Cuiabá com um a menos. Tava pior. E foi cruzamento aqui. Foi escanteio dali. Foi escanteio dali. Foi escanteio dali. Até que no contra-ataque. O Romulo perde a bola ali. De maneira infantil. O Matheus Chilipe vai pior ainda. A gente precisa falar do Matheus Chilipe. A gente precisa falar do Matheus Chilipe. É o cara que tá sempre ali. No momento ruim do Atlético. Muito difícil você ver o Matheus Chilipe. Num momento positivo. Muito difícil você ver o Matheus Chilipe. Num momento positivo. Isso até assusta um pouco. Isso até assusta um pouco. E o Davidson faz um belo gol. Não acho que nenhum dos gols tenha sido culpa do Anderson. E a gente olha. E a gente meio que entende que. Parece que o Atlético tá sem força aí pra ir atrás. As entradas de Romulo e Pablo não surtiram efeito. Não estavam bem. O Coelho também não tinha mais com quem interagir. Terãs meio sozinho ali no meio campo. E cara. Começou um jogo do Atlético indo pra frente. Muita bola cruzada. Sem efetividade. Entrou o Cittadini. Entrou. Sei lá. Romulo. O Romulo já tava em campo. Entrou várias pessoas. Nem lembro mais quem entrou. Mas entrou o Cittadini. Isso eu tenho certeza. Quem mais entrou, gente? Entrou o Marlos. Porra, lógico. Entrou o Marlos. E eu vou alojar o Marlos, tá? O Marlos, ele errou em alguns lances ali. Mas eu vi um Marlos jogando pelo lado direito. Meio Everton Ribeiro e Rodinei. Não o Marlos sendo um ponta. Mas um interior que jogava bem ali. Potencializando o lateral direito. Que eu gostei bastante de algumas situações. Marlos com gestos técnicos bem certos e tal. Só que não foi suficiente, bicho. Não foi suficiente. O Atlético não conseguiu o gol. Ameaçou bem pouco também. Teve um momento que a gente tava mais com medo do Cuiabá fazer o terceiro do que o Atlético fazer o segundo. Segundo jogo depois da semifinal da Libertadores que a gente não ganha. E assim, se você ver o histórico de times que vão pra Libertadores, realmente tem esse momento de oscilação. Mas a gente não pode ter. A gente não tá garantido em lugar nenhum. Ah, mas o Palmeiras. Foda-se o Palmeiras. Mas a gente, repito, a gente vai falar disso depois. Partida ruim, decepcionante, triste, frustrante. Como vocês quiserem chamar. Seguinte, rapaziada. Vamos falar o top 5. Que vocês não me xinguem aqui. Eu vou tentar fazer o top 5 mais equilibrado possível. Difícil fazer um top 5 num jogo que o Atlético vai tão mal. Cara, eu vou dar o quinto pro Alex Santana. Participa do lance do pênalti. Acho que no momento bom do Atlético ele vai realmente muito bem. Quarto pro Marlos. Não, vou dar o quinto pro Kelvin. Acho que o Kelvin, de certa forma, fez um jogo bom. Quarto pro Marlos. Acho que, pô, tá voltando. O Marlos fez uma partida ali ok. Com boas interações com o Kelvin. E o top 3 vai ficar com o Canobi. Um segundo. Vai bem ali no lance do gol. Do pênalti. Tem finalizações perigosas. Tem um momento ali do Canobi que a gente parece... Caralho, o Canobi acordou. Cria algumas oportunidades. Questão de criar jogadas. Acho que o Canobi foi o melhor de todos. Jogos assim que eu vim acompanhando o Canobi. Terãs em segundo pelo gol e Coelho em primeiro. Assim, não que o Coelho tenha feito uma partida foda. Acho que ninguém fez uma partida foda. Mas o Coelho, no nosso melhor momento, foi o cara que... Na individualidade conseguiu destravar essa defesa do Cuiabá. E foi o cara que faz um gol muito bonito. Então, é isso. Meu top 5. Se vocês concordarem, beleza. Se não, foi mal. Tchau. Tchau.